E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte mano, trazendo hoje esse jogaço aqui, o Combat Square mano Esse jogo que está sendo desenvolvido pelo estúdio A33 Que são de ex-desenvolvedores do Counter Strike Exatamente mano, você não tá ouvindo coisas não É do mesmo, dos ex-desenvolvedores do Counter Strike E ele foi, está na verdade, sendo desenvolvido na Orion 4 Que é a engine mais top que tem no mercado hoje Então o que a gente pode esperar são gráficos muito bonitos desse jogo Além do mais, vale ressaltar que ele está em soft launch Então ele só funciona na Singapura Então pra você jogar, você vai ter que acessar o link da descrição Tá galera, e fazer download pelo APK Pure Primeiro link da descrição E se você quiser também usar o VPN, você pode né Eu vou deixar o link direto da Google Play aí Então aqui é o menuzinho e tal Pelo que eu percebi, ele é no estilo CF, tá No estilo Crossfire Que pra mim já é um estilo batida aí né Todo mundo vem com essa proposta aí De ter um jogo no estilo Crossfire, Point Blank e etc Mas vale a pena testar o game Então no caso aqui eu já passei da fase inicial lá, apresentação E agora vamos ver aqui o multiplayerzão aqui Então aqui tem os modos ó Team Deathmatch, Demolição, Zumbi Match, X1 e alguns outros aqui né Vamos no Team Deathmatch aqui Ele vai procurar, lembrando que se você estiver curtindo esse vídeo Não se esqueça de deixar o gostei avaliado, aquela fortalecida tá Vamos tentar bater a meta aí de 300 likes meu Então enquanto tá carregando aqui, enquanto eu vou falando já Lasca o dedo no like aí pra fortalecer Se você não é inscrito mano, inscreva-se no canal E ative sininho pra receber todas as notificações Não ficar de fora de nenhuma Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo aqui E já vou puxar Então começamos aqui ó Vocês podem ver que o ping tá altíssimo Justamente por estar no servidor da Singapura né galera Então vamos lá ó O gráfico tá bem bonito A faquinha aqui ó Eita caramba, os caras já estavam aqui na frente mano Eu nem vi, eu falando com vocês, olhando os gráficos Vendo a animação da faquinha Nem preciei atenção nesse detalhe Tirar o Auto Fire aqui né Que eu odeio esses Auto Fire Vamos, vamos, vamos Aqui tem uns botões tradicionais né galera Nossa, eu não sou acostumado com esses Esses jogos assim não mano Opa, parece que Parece que temos um Xerox Homes aqui hein Vamos lá Vamos tentar fazer uma partida No mínimo decente Nossa mano Ah, eu vou deixar o Auto Fire Porque Tá bem estranho esse botão aqui E eu não identifiquei personalização de HUD Tá galera Posso ser que eu não tenha prestado atenção Mas eu não identifiquei Aqui no menu tem só as configurações de Ah, é de sensibilidade Mas agora que eu vi ali tem outras configurações adicionais Mas beleza, vamos aqui com o default aqui Só pra fazer a apresentação do game pra vocês Tenta aí aqui pelas costas Aqui tem um botão de pular O gráfico tá bem bonito Tá bem bonito Ó Caraca Ah, matei um Pelo... Por causa do servidor Meu Deus Troca, troca Aí Por causa do servidor que tá na Singapura Então tem um... Um Redping gostoso né galera Tem um Redping delicioso Ó Então é bem ruim mesmo de matar né Devido ao Redping Mas o jogo tá compensando né É... Tá bem bonito mesmo Tá bem bonito Então vamos ver aqui ó Tentar dar uma encurralada aqui nos nego Pateou Eita, era pra eu chacinar aqui hein Caraca velho Falta 40 segundos pra encerrar a partida Então galera Se você mano Curtir Esse jogo Curtir o vídeo Não se esqueça de avaliar Deixando o seu... O seu gostei aí Laqueia o vídeo Ah, eu sempre esqueço que né Acostumado com Modern Combat 5 Que o relógio é lá em cima meu Ah Spaw aqui Pega Pega ele Pega ele Será que virou O spawn Aqui Estão aqui Ah Pensei que ia conseguir pegar E Acabou Perdemos Deixa eu ver Nem deu pra ver Minha frag Vamos ver se vai aparecer aqui A frag Conectando o servidor Então é isso galera Deixa eu ver aqui Meu Deus Não tô achando aqui Bom Não consegui me identificar aqui Mas beleza Galera É isso tá Esse é o Combat Square Ele ainda tá em desenvolvimento Tal Então É Vai precisar de algumas melhorias E tal Mas a proposta Do gráfico Tá bem bonita Vamos dar uma olhada Aqui no menuzão Aqui tem o dispositivo Questão de qualidade O meu tá 45 FPS No médio Foi o que puxou Default E deixei Aqui ó Dá pra customizar O HUD Tá Então eu falei besteira Notificação Conta E Ajuda Então é isso galera Vamos dar uma olhada Aqui no loadout Bem parecido com o Crossfire Porém São Dos ex-desenvolvedores De Counter Strike Molecotes No mais é isso Tamo junto Valeu Falou Eu fui